Olha que alegria o tamanho desse cabelo. Gente, já começa esse vídeo muito feliz com o crescimento do cabelo da nossa cliente. Olha só, não só o crescimento do cabelo dela, né? Negachique é uma empresária de sucesso que tem inspirado outras mulheres e uma mulher que veio da roça nos dá exemplo de crescimento como empresária hoje. E pra mim é um prazer participar desse momento de transição do seu cabelo, onde a gente conseguiu manter esse cabelo natural. Não só com a nossa técnica, mas diante de todas as técnicas que ela usou. O enrolado 3D é uma técnica de aplicação que não estraga o cabelo natural e acelera em 4 vezes mais o crescimento do cabelo natural do que qualquer outra técnica. Olha, a gente tá num método bem convencional. Eu sentada no sofá e ela no chão. Quem é a transista que nunca fez um cabelo assim, não é verdade? E usamos todos os nossos produtos, né? Por uma questão lógica, a gente não mostrou a lavagem no banheiro. Mas eu estou aqui fazendo a hidratação, né? Bem maravilhosa para ativar esses cachos do cabelo natural. Quando você tira qualquer técnica, você tem que usar produtos adequados para nutrir e hidratar o seu cabelo natural. E olha só como estão os cachinhos maravilhosos desse cabelo natural. Gente, olha o tamanho. Muita gente acha que a técnica enrolado 3D não pode ser aplicada em cabelos maiores. Olha só, esse vídeo vai mostrar para você que é possível sim a gente fazer aplicação no cabelo natural com tamanho já... Que praticamente o cabelo de negra tá do tamanho da fibra, né? Vamos concordar com isso. Olha esses cachos, olha o cabelo nutrido, hidratado. Gente, claro que ela voltou para a fibra. Olha a semelhança do cabelo natural dela, dessa fibra agora. Se eu não falasse para você, talvez você ainda achar que continua com o cabelo dela natural. Mas não! O cabelo dela natural está muito grande. Olha essa parte da frente. Como está enorme, mas claro que o cabelo orgânico tem a praticidade de deixar o seu cabelo guardado e você acordar plena e maravilhosa. Enrolado 3D com o Anatellis para você ficar ainda mais linda, pronta para arrasar. Eu vei! E aí E aí E aí E aí